Hoje, vamos falar de um assunto que deixa muita gente apavorada. Quando a gente fala em alergias, as pessoas se assustam, porque, obviamente, algumas alergias podem trazer problemas sérios mesmo, consequências severas para a saúde. Hoje, vamos falar sobre alergias respiratórias. Dr. Cícero Matsuyama, que é otorrino-laringologista, está com a gente. Seja bem-vindo também. Tudo bem? Eu vim quando você estava de férias, você deve ter aproveitado muito. Você estava contando para mim que foi para a França. Foi uma delícia a gente sair de férias. Respiratórias parece que nem, ou até mais do que isso, quando sai de férias e parece que o estresse diminui, as alergias aparecem mais. Isso é uma verdade? Ou é um mito? É, tem um ponto da parte emocional e também no meio que você está vivendo. Que grande problema do processo respiratório é que os pacientes põem a responsabilidade só no médico. E esquece como é o meio ambiente onde ela vive. Muitas vezes elas têm uma infiltração na parede, o telhado está com algum vazamento, aquela junta-murva, aquela infiltração na parede, tanto que em algumas casas a gente entra, aquele cheiro de umidade acaba piorando a parte respiratória. Mas, engraçado é isso. Por que para algumas pessoas da família, eles sentem isso na umidade da casa. E para outras pessoas, não. Isso é predisposição pessoal. É predisposição mesmo, né? É, seja genético e lógico, e tem às vezes membros da família até com relação aos alimentos, alguns alimentos que causam mais alergia umas pessoas, outras não. Ou a intensidade de alergia também, né? Sim. Aí voltando nas férias, a pessoa fica normalmente em lugares mais abertos, não ficam... Estão aglomerados, né? Ah, não, é. Então os problemas respiratórios ficam bem menores, né? Temos alguns mitos e verdades. Vamos para o primeiro deles, olha. Limpar a casa com vassoura aumenta o risco de alergia. É uma verdade, doutor? Pois é. O fato de você usar a vassoura, você coloca os pozinhos tudo em suspensão, né? Você só muda eles de lugar, né? Perfeitamente. Por isso que depois de um tempo... E você sabe que 70% do pó doméstico é pele humana. 70% é a pele da gente? Já pensou. Ah, que dojo, gente. E o ácaro se alimenta da pele humana. É verdade. Não, não. E esse é o problema. Então o ideal, se você puder, sem passar um pano úmido, ou quando a pessoa tem um pouquinho mais de poder aquisitivo, comprar um aspirador de pó que tem o filtro EPA, que fala um filtro especial. Tem dois tipos de filtros principais. Um EPA, que o filtro é bem fininho, não deixa o ácaro passar nem a pele humana, os pozinhos. E o filtro de água, que existe também. Há uns anos atrás. Porque aí mantém aquela sujeira na água, né? Exatamente. Tanto que quando eles demonstram, realmente a água fica marrom. E aquilo funciona mesmo? Porque às vezes a gente olha e fala assim, gente, será que não é tinta que eles colocam? Será que a gente é desconfiado? Deixa eu ver uma demonstração. É que assim, eu sou das antigas. Ah, é o que é da UD. Lembra da UD? Lembro, lembro. Então, pois é. E tinha o negócio, eu fui ver, eu era pequeno, falei, qual é que é desse negócio aí? Aparentemente, você sabe que enganar a gente é muito fácil. É fácil. Ainda mais a gente que gosta de novidade, né? Mas aparentemente, parece que é bom realmente. Funciona mesmo. Mas em casa, às vezes a pessoa não tem o poder aquisitivo suficiente para comprar um aparelho desse tipo, usa um pano úmido que funciona muito bem. Mas não com a vassoura que só muda o pó de lugar, né? Ah, sim, com certeza. É, isso aí porque senão acaba... E menos os móveis, nunca usar esse panador, mas usar um pano úmido e tal, seria o ideal. Para tirar tudo. Então é uma verdade, não é um mito. É outra coisa. O quê? Não usar muito antisséptico. Pessoas ficam querendo que a casa fique muito perfumada e tal. O antisséptico melhor doméstico é o vinagre mesmo. Você sabe que ele mata o ácaro e tal. E não tem perfume e a pessoa alérgica não fica tão sensível. Então tem algumas dicas que você pode pegar até via internet. É a concentração exata, usar vinagre. Vinagre? Vinagre. Toma cuidado para não estragar os móveis. Porque às vezes você tenta fazer muito concentrado. Ah, sim, sim. Ele pode manchar a sua celulota demais, né? Exatamente. Concentração exata. Isso faz com que faz uma antisséptica e não dá aquele cheiro de perfume que muitas vezes a pessoa reclama daqueles desinfetantes que a pessoa usa, né? Que o cheiro é muito forte, né? Agora eu te vou perguntar uma coisa. Eu também estava lendo uma matéria que dizia que, infelizmente, o número de ácaros e uns insetos, tipo carpato e outras coisas afins, é muito grande, encontrado com uma certa frequência em hotéis do mundo inteiro, nos colchões. Aí eu conversando com um amigo meu, eu falei assim, ah, sabe o que eu faço? Eu viajo. Eu levo aquele spray desses produtos e eu passo tudo. Bom, fui eu viajar, levei o spray. Gente, eu quase morri sufocada. Porque você passa aquilo no travesseiro e depois você não consegue nem dormir. É, muito forte. Precisa disso ou é neurose? Não, mas o grande problema, por quê? O carpete, por exemplo, eles usam, não usam piso frio, nem de madeira no hotel, porque o carpete é confortável. Ele é aconchegante e abafa o silêncio, dá silêncio. Então não faz barulho. Já vocês usam no hotel, por exemplo, hotel de praia faz mau barulho, né? Porque a criançada vai, piso frio, não sei o quê. Hotel quente vai pra fora, se eu vai pra montanha e tal, é tudo carpete. Mas tem carrapato, percevejo. Você vê que os artrópodes são os animais mais bem adaptados na face da terra. Então eles resistem a calor e a feio. Se limpa tudo, mas tem barata na sua casa. É verdade. Se limpa tudo, mas tem mosca, né? Os artrópodes são muito bem adaptados, então é difícil realmente. Só que o colchão da nossa casa, pelo menos, a cada período você tem que trocá-lo. Porque você soa, suja, travesseiro também. Ele deforma, né? Deforma, é. Foi a sorte sua, porque você é magrinha, né? Ah, tá, mas deforma do mesmo jeito. Porque a gente costuma deitar assim na mesma coisa. E colchão tá caro também. Tá caro, menino. Não é uma coisa barata. Bom, nesse país o que tá barato? Só o salário da gente. Só o salário da gente fica achatado, porque o resto tá tudo bem caro. Mas não precisa então ter esse problema de ficar achando. Não, não é só a neura. É, é. É, lógico, você tem que escolher um hotel legal, né? Eu sei que é difícil às vezes pôr a internet, mas você tem que pegar um hotel de melhor qualidade. Uma higiene melhor, né? Vamos ver mais um mito ou verdade. Maquiagem vencida não causa alergia. Puxa, isso eu nunca usei, viu? Só aqui no programa. Mas eu acho que todo produto químico tem um prazo de validade, tá? Então a minha mãe falava assim, ah, mas antigamente ninguém tinha prazo de validade. A gente usava um negócio de dois, três anos, não dava problema nenhum. Mas os produtos eram diferentes, a vida era diferente, né, Cátia? E se dava alguma coisa, as pessoas nem sabiam o que era. Com certeza, se vestibularam uma data, isso, porque isso tem uma coisa correta, né, pra ser seguida, né? É bom seguir, né? Com certeza. Então... Deve dar alguma reação, porque deve ter algum produto também que vai estabilizar a substância. Isso deve dar uma irritação da pele. Olha, mulher que usa batom, muita mulher não gosta de batom. Fica com gosto de banha de porco na boca da gente, é horrível. Acho que perde a estabilidade. Não fica, mama? A gente já usou batom assim, velho, aqueles que a gente descobre na gaveta depois de tempo. Tão caro, né? Eu comprei fora. Não, o nosso nunca é caro. Gente, nós duas, minha mama, nunca é caro. Acho que perde a estabilização, né? Porque tipo droga, tipo medicamento, né? É lógico. Não tem jeito. Então, esse é uma verdade. É um mito que não causa alergia. Vamos ver mais um? Não adianta tratar alergia, afinal ela não tem cura. É verdade. Não tem cura, mas a gente não vai... Por exemplo, tem um diabético, não tem cura também. A gente não deixa a pessoa morrendo de diabetes, ou pressão alta, tendo derrames, ou infarto. A gente tem que cuidar, para tornar a vida mais agradável. Mas não tem aquelas tais vacinas que alguns médicos fazem também? Uma coisa bem simples. Quando eu estava na faculdade, na minha especialização lá na Escola Paulista, tinha um professor que falava que a gente, as pessoas alérgicas, isso é igual um copo. Todo alergia, no que você entra em contato, o copo enche um pouquinho. Até o copo ficar lotado. Até transbordar. Aí qualquer estímulo transborda. Aí você está num momento muito ruim dessa vida, a sua alérgica. fica com dermatococera, qualquer perfume que você usa, o olho fica vermelho, coça o céu da boca, coça a garganta, tá cheado no peito. E coça o céu da boca mesmo. E a pessoa fica até com tique, fica coçando o céu da boca, terrível. Então, para isso que eu tenho os médicos. Para tirar você da crise e tornar você mais tolerável. Você fica mais tolerante. Você vai dar uma espirradinha. Você usa um perfume, vai dar uma espirradinha. Não vai ficar com urticária. Então, não que eu não vá ter mais alergia, mas eu não vou ter aquele grau extremo de alergia. Não, é chato. Você está numa festa, ficar com coriza constante, nariz entupido, não consegue dormir bem, Kátia. É muito ruim. Então, tem que cuidar. Sem falar, gente, que quem tem alergia acaba ficando um pouco mais atento a tudo. Isso limita a vida. Atento, eu estou dizendo, no estado já acima do normal. Então, você fala assim, eu tenho alergia. Ih, meu nariz está escorrendo. Ih, minha garganta está coçando. Se eu passar perto de uma árvore, uma flor que tem aquele pólen e tal, eu vou ficar pior. E a pessoa já começa, parece que é ficar ruim antes mesmo de ter contato com as coisas ruins. Então, se você cuidar corretamente, deixar o seu copo vazio, teoricamente, isso vai melhorar muito. Não que você não vai ter. Sim. Mas fica mais ameno os seus sintomas. Fica melhor, sua vida é melhor. Mas o tratamento é muito longo? Então, de vacinas, você falou, se fazer um tratamento sério, são no mínimo de 2 a 5 anos. Mas se fizer, você melhora muito. Melhora bastante, vale a pena, né? Com certeza. Então, gente, não é uma verdade, é um mito. Próximo, vamos ver. As bombinhas para tratar a asma fazem mal ao coração, podem viciar e até mesmo matar. Isso é mito. É mito, né? Porque assim, agora os medicamentos avançaram muito nos últimos 30 anos, né? Os medicamentos tinham muito efeito colateral. Então, dava a batedeira no peito. Porque o mesmo medicamento para abrir o brônquio, dava a taquicardia, aumentava a frequência. Ou se existem medicamentos, que não que não dão. Porque depende muito da pré-exposição da pessoa. Mas eles causam menos efeito colateral. Então, pode usar as bombinhas. Desde que o médico passe, não o vizinho fale para você usar. Fala, eu tenho um aqui, ó. Pode usar que serve. E usar na quantidade de vezes ao dia. É indicada pelo médico, né? Tem gente que acha que também não faz mal. A cada meia hora dá uma espirradinha e tudo bem, né? É, precisa se cuidar, né? A parte respiratória, pulmonar, realmente é bem complicado. Tem que cuidar muito bem. Então, mito. Vamos ver mais um mito, ou verdade? O mofo do banheiro pode causar alergias. Pois é. E a gente sente cheiro de mofo, não sente? Sente. Chega numa casa que tem, assim, hotel, né? É, terrível. Então, isso aqui, o problema que, basicamente, eu sempre pergunto para os meus pacientes, que eles vêm, além do banheiro, o que você precisa procurar? Atrás do armário embutido. Então, antes, você não tem nada no armário embutido, não está cheirando. Muitas vezes, o paciente fala assim, doutor, eu tenho um casaco de couro, ficou até branco. Por quê? Mofou, por causa da umidade. Mofou de umidade. Aí, eu sempre, antes de eu usar, eu tenho que colocar no sol para poder usar. Eu falo, não, alguma coisa está errada, pô. Então, sempre eu peço, assim, dá uma, sente o cheiro dentro do armário, vê. Às vezes, a pessoa fala, ah, doutor, não tem mais problema, não. Eu ligo uma lâmpada lá dentro. Mas, aí, isso é para consequência, não é para causa. A causa está atrás da parede do armário. Então, dá trabalho? Dá. Às vezes, precisa tirar o armário, ver como está a parede. Muitas vezes, a casa não é da pessoa, é alugada, que é muito comum hoje. E não adianta se passar uma tintinha por cima. Ah, não, porque isso aí está indo para consequência, não para causa. Às vezes, o vizinho de cima não quer consertar, Cátia. Então, é multifatorial o negócio. Às vezes, isso aqui é uma casa geminada. Então, tem muro. O problema está com o vizinho, né? Exatamente. E a água prende bem o problema do vizinho. Isso é o problema, sabe? Mas, tem que eliminar. Hoje, tem as tintas antifúngicas, viu? Que ajudam bastante, né? Ajudam bastante. Segura, tem que tirar o revestimento, passar, tal. E, realmente, segura um pouco. Olha, gente, vamos lembrar que não importa que alergia que você tem ou se você sabe se é uma alergia ou não. Vá a um médico. Ele vai poder fazer o diagnóstico certinho de que alergia você tem, que problema respiratório você tem, qual o melhor tratamento. E aí, siga direitinho. Não pensa assim, dois a cinco anos vai demorar tanto. Imagine que você tem muitos anos pela frente. Porque são dois anos para quem quer ter uma vida com qualidade para o resto dos seus dias, né? Pois é, é isso que fica, né? Realmente, fica bem melhor. Doutor Cícero Matiama, que é o torrino-laringologista, claro que volta mais vezes ao programa. Quer informações sobre o trabalho dele? www.sema-hospital.com.br Obrigada mais uma vez, viu? Muito obrigada, Maneu. Eu agradeço. Saudades, espero que você esteja aqui. Também, pode mais vezes, hein? Obrigada, obrigadão. Olha, viu como a gente tem que se cuidar? Tchau, tchau.